Para nos falar sobre gratidão, nós temos a alegria de chamar o nosso irmão Leopoldo Veiga. Boa noite, irmãos. Boa noite, gente. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, que possamos sair daqui melhor do que entramos e falar de um tema que é muito gostoso de falar, é muito gostoso de praticar, que nos traz elevação, que nos eleva, nos aproxima de Deus. E hoje o tempo é curto para falar tudo o que a gente gostaria de falar sobre gratidão. Nós vamos dividir em quatro momentos essa nossa fala. Primeiro, uma apresentação geral, conceitual do que é gratidão, com algumas citações do Evangelho segundo o Espiritismo, algumas citações bíblicas. No segundo momento, vamos falar sobre a ingratidão. Entender o que é ingratidão e como transformá-la em gratidão. Um terceiro momento, como praticar a gratidão. E vamos finalizar com exercício prático de gratidão, onde vamos de forma coletiva fazer um agradecimento. Vocês vão ver no final. Eu tenho certeza que muitos serão tocados, pois exercer a gratidão, exercitar a gratidão, de fato, nos transforma. Nos transforma em pessoas melhores, em seres mais elevados. Do latim, gratidão significa gratia, que significa graça, ou gratos, que significa agradável. Reconhecimento agradável por tudo o que se recebe ou lhe é concedido. A vida sem gratidão é estéreo e vazia de significados. Vamos entender quão rica e quão valiosa nossa vida se torna quando passamos a ter gratidão verdadeira por tudo o que acontece na nossa vida. Desde as coisas mais pequeninas, que às vezes interpretamos como insignificantes, às mais complexas. E vamos dar um novo significado à nossa vida e ajudar aqueles que ainda não conseguem exercitar a gratidão a encontrar esse significado. Impedimento da gratidão. Trecho retirado do livro A Psicologia da Gratidão, de Joana de Ângeles. Aliás, uma obra extraordinária psicografada por Divaldo Franco, que nos traz um estudo completo sobre a gratidão, a psicologia da gratidão. O self-maturo sofre o efeito do ego dominador e atribui-se méritos que não possui, acreditando-se credor de todas as benesses que lhe são concedidas, sempre anelando por mais recursos que lamentavelmente não planificam. Muitas vezes, irmãos, nós acreditamos que aquilo que recebemos na nossa vida, as graças, as dádivas que recebemos, são fruto único e exclusivamente daquilo do merecimento próprio nosso. Exclusivo nosso. E nós não acreditamos a outras pessoas que contribuíram para que nós tivéssemos essa graça. Nós, de forma muito arrogante, com o nosso orgulho, acreditamos sermos merecedores dessa graça pelo simples fato de existirmos. E não entendemos que, para que recebêssemos essa graça, uma série de pessoas, acontecimentos, fatos, espiritualidade esteve envolvido para que nós atingíssemos. Para que o feijão que nós comemos na nossa casa chegue à nossa mesa, nós temos desde o agricultor, tem a pessoa que colheu o feijão, aquele que levou por armazém, aquele que empacotou, o vendedor que te vendeu o feijão, a sua esposa ou seu esposo, que hoje os maridos também cozinham, a sua empregada que fez o feijão. Olha quantas pessoas nós devemos ser gratos pelo feijão que nós nos alimentamos. não só pelo feijão ou pela rede envolvida, ou pela rede de distribuição, desde a produção até chegar na sua casa, mas a oportunidade de ter um alimento no seu lar. Se você tem um feijão porque você tem um trabalho, que graças a Deus você pode colocar um feijão na sua mesa e proporcionar isso para os seus filhos, para as pessoas próximas a você. Aqui nós vamos dar vários exemplos, durante todo o nosso encontro, de como podemos ser gratos e exercitar a gratidão durante o momento que nós abrimos os olhos ao momento de repousarmos. A imaturidade espiritual é o que caracteriza o ingrato. Desta forma, como todo ser imaturo necessita amadurecer pela experiência. A imaturidade espiritual é o que caracteriza o ingrato. Desta forma, como todo ser imaturo necessita amadurecer pela experiência. Ou seja, a gratidão, de acordo com Joana de Ângeles, ela é resultado da maturidade espiritual. A partir do momento que nós compreendemos que tudo o que somos, que tudo o que temos, vem de algo maior, e não apenas fruto de nós mesmos, nós não somos esse super-herói que, ah, eu sou o cara, então tudo de bom acontece na minha vida. Não. Quando a gente tem essa maturidade espiritual, Joana de Ângeles diz que você se torna, e consegue de fato se tornar uma pessoa grata, que exerce a gratidão. A ingratidão é doença da alma, que necessita de urgente tratamento nas suas nascentes. O ingrato é alguém que perdeu o endereço da felicidade, e aturdido deambula por caminhos equivocados. Isso pode nos levar a descobrir que devemos aos outros mais do que pensamos. Isso pode nos levar a descobrir que devemos aos outros mais do que pensamos. Ou seja, quanto mais nos tornamos gratos, mais percebemos e conseguimos compreender que mais pessoas colaboram para que nossa vida se transforme em uma vida de bênçãos. Ou seja, a gente vai perceber que mais e mais pessoas, eu devo ser gratos a elas. Como despertar a gratidão em mim? Como, irmãos, que eu desperto a gratidão em mim? Com um simples fato, com um simples ato, através do louvor. Devemos louvar a Deus, louvar a vida, louvar, abençoar, dedicar, dar a honra a quem de fato merece. Devemos louvar a Deus, dar a honra a Ele de tudo aquilo que nós conquistamos, de tudo aquilo que nós possuímos. ter a capacidade de enxergar desde a simples pétala de rosa ao altar da natureza, as dádivas que Deus nos proporcionou aqui na Terra, conseguir enxergar a beleza nas asas de uma borboleta, conseguir enxergar a beleza do sorriso de uma criança, na pureza do olhar de uma criança. Isso é louvar a Deus, é sair desse nosso mundo, dessa correria do dia a dia e contemplar, parar o momento e contemplar. Com a contemplação vem a gratidão. Quantas vezes por dia nós contemplamos a paz que as crianças nos transmitem? Quantas vezes por dia nós contemplamos a mais simples rosa no jardim, que é um presente de Deus para nós? Louvemos a Deus, todos os dias. Exercitamos o louvor, exercitemos o louvor, e nós vamos ter uma sensação extraordinária. Quando nós deixamos esse sentimento de gratidão penetrar e entrar no nosso coração, nós temos sensações inacreditáveis de prazer, de alegria, de felicidade. A gratidão faz parte da vida do servo de Deus. Devemos mostrar a gratidão para com os outros homens, mas o foco é a nossa gratidão com Deus. acima de tudo, antes de agradecermos a todos aqueles que fazem parte e contribuem para o nosso dia a dia, ou com o nosso dia a dia, agradeçamos a Deus. Sejamos gratos a Deus por nos proporcionar a vida, por nos proporcionar a oportunidade de estarmos aqui na Terra, de crescermos, de estudarmos, de aprendermos, de evoluirmos. Quem é que hoje já agradeceu a Deus por estar aqui na casa de oração? Enquanto tantas pessoas no mundo estão sob guerra, guerras interiores, guerras exteriores, quantas famílias nesse momento estão lá fora chorando, seus filhos se matando nas drogas, se acabando no álcool, se acabando nas drogas, que têm dilacerado famílias nesse país nosso? Quantas famílias estão no mundo islâmico, enfim, nesse mundo afora, em guerras e guerras, vendo seus lares destruídos por tanto ódio, por egoísmo humano? E nós estamos aqui num momento de oração, num momento de reflexão. Agradeçamos a Deus por isso. todos os dias, todas as horas. Vamos agradecer a Deus por poder estar aqui nesse momento, buscando a paz, exercitando a paz, levando a paz àqueles que precisam. Fizeste no Senhor para ti e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti, disse Santo Agostinho. Santo Agostinho, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem extraordinária. Perguntaram para ele na passagem sobre o homem de bem. Aliás, é um roteiro de como se transformar num homem de bem. Quem ainda não leu, procure no capítulo 17 do Evangelho. Tem um passo a passo em como se transformar num homem, numa mulher de bem. e pergunta a Santo Agostinho, Santo Agostinho, como que você faz para se transformar num homem de bem? Porque todo dia nós somos colocados diante de provas, diante de expiações, que é fácil a gente ouvir. A gente vem no centro, parece que o mundo é mil maravilhas. Mas quando a gente sai mundo afora, nós vemos tanta corrupção, tanta guerra, tanta violência. Como ser um homem de bem nesse mundo? Como ser um homem que exerce a gratidão? Como? Ele disse, olha, eu faço um exercício simples. Todos os dias ao chegar em casa, eu faço uma profunda reflexão sobre o meu dia desde a hora que eu acordei. Quantas pessoas eu não agi com a verdade? Quantas pessoas eu não tratei como deveriam ter sido tratadas? Com quantas pessoas eu fui amoroso ou deixei de sê-lo por algum motivo? faço uma reflexão sobre isso e me transformo para que no próximo dia, durante a minha reflexão, eu possa, de fato, ter me transformado. Se nós fizermos essa reflexão todos os dias, tenho certeza, irmãos, nós vamos nos transformar porque nós vamos fazer essa avaliação diária. Hoje, ao deitar, quantas vezes eu agradeci a Deus? Por quantas vezes agradeci? por que agradeci? Por quais motivos eu agradeci a Deus? Ou eu só pedi, só reclamei? Oh Deus, eu não passo nesse concurso. Oh Deus, eu não consigo essa graça. Oh Deus, eu não consigo passar no vestibular. Oh Deus, eu não consigo esse emprego. Será que estamos pedindo de forma correta? Jesus disse no Evangelho, pedi e obtereis. buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Jesus não mentiu jamais, ele afirmou. A porta que nós batermos, ela vai se abrir. Agora, nós temos o nosso merecimento. Será que nós estamos agradecendo a Deus a oportunidade que ele me deu de estudar e eu estou fazendo a minha parte para colher essa graça? Será que eu estou agradecendo a Deus a minha capacidade física de trabalho? Estou fazendo o necessário para buscar uma colocação no emprego? Nós vamos escolher aquilo que nós estamos plantando. E as graças virão de acordo com o nosso merecimento. não adianta apenas pedir, pedir e nós se nós não fizermos a nossa parte. A gratidão, filha dileta do amor sábio, enriquece a vida de beleza e de alegria, porque com a sua presença tudo passa a ter significação enobrecida. Irmãos, com a gratidão, um simples jantar em família se torna um banquete. com a gratidão as coisas mais simples tornam-se nobres, tornam-se grandes. Quando nós passamos a ter o olhar de gratidão sobre tudo que acontece na nossa vida, inclusive as adversidades, quando o mal te acontece, agradeça a Deus pela oportunidade que você está tendo. Já dizia o poeta, os rios seriam silenciosos se não fossem as pedras. Vamos fazer de todas as pedras os nossos caminhos uma sinfonia de gratidão. Vamos agradecer a Deus porque estamos tendo a oportunidade de crescer através dos erros, dos obstáculos, tentando-se embora com erros e acertos. O exercício da gratidão momento chega em que o ser se enriquece do júbilo de ser gentil e agradecido não apenas por palavra mas principalmente por atitudes. Transformemos a nossa gratidão diária não só num exercício mental, mas vamos transformar em atitudes. Vamos dizer para as pessoas obrigado por você existir, obrigado vocês por me darem a oportunidade de estar aqui falando para vocês e de me fazer estudar a doutrina espírita para estar aqui nesse momento. Obrigado você por estar aqui sorrindo para mim. Obrigado por vocês existirem. Quantos obrigados vocês já deram hoje para o seu pai que te deu a vida para a sua mãe? Esse é o verdadeiro sentido do honrar e teu pai e tua mãe? Quantas vezes você disse obrigado ao seu filho por te dar a divina missão da maternidade ou da paternidade? aos seus funcionários pois graças a eles vocês conseguem nós empresários conseguimos ser os nossos resultados? Então vamos sair apenas do campo mental e trazer para a prática agradecer as pessoas que nos fazem crescer que nos fazem felizes que são obstáculos às vezes dos nossos caminhos que nos fazem crescer vamos agradecê-las. seja grato pelo bem que te chega toda graça que você receber agradeça seja grato pelo mal que te chega agradeça seja grato pelo mal que não te chega irmãos nós todos temos aqui os nossos mentores espirituais temos a espiritualidade que nos olha que nos acompanha nós não imaginamos quantas vezes por intuição por orientação eles nos tiram de algo ou nos colocam no caminho para evitar um acidente para evitar um mal maior nós não sabemos pois não aconteceu isso acontece diariamente vamos agradecer a Deus pelo mal que não chega a nós as provas rudes ouvi-me bem são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito quando aceitas com o pensamento em Deus Santo Agostinho aprendamos a viver tudo em verdade que acontece mesmo produzindo sensações desagradáveis ou emoções desconfortantes faz parte das experiências que promovem o ser humano desde que se lhes compreenda a finalidade expressando gratidão por sua ocorrência está lá no livro Psicologia do Perdão da Joana de Anjos Espírito Joana de Anjos Psicografia de Divaldo Franco Irmãos a gratidão inicia uma corrente do bem eu vou passar um pequeno vídeo muito curto apenas para ilustrar essa corrente e já nós retornamos e já nós E aí E aí E aí O que ela é? A gente vai sair O que vai fazer? O que vai fazer? O que vai fazer? O que vai fazer? Mãe pôs? Eu vou te dar um pouco. Eu vou te dar uma coisa. Eu vou te dar um pouco. Eu vou te dar um pouco. Pá! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Lindo, né? Amém. Quem é grato faz a caridade, sem esperar retorno, sem esperar respostas. E é isso que nós devemos buscar na nossa vida, diante de um mundo tão atribulado, tão violento, com tantas guerras acontecendo, guerra em todos os sentidos. Vamos buscar ser esses semeadores da paz, semeadores do amor, semeadores da bondade, semeadores da verdade, semeadores do amor preconizado por Jesus, que é esse amor puro. Vamos buscar a gratidão em todos os atos da nossa vida, em todos os momentos. Todas as coisas, até as mais pequeninas, tornam-se grandes quando realizadas com a grandeza da alma. Vamos olhar com a grandeza da nossa alma, tudo, por mais pequenino que seja, para que se transforme em algo grande em nossa vida. E que a nossa vida, de fato, tenha sentido. Nós estamos aqui no planeta Terra, vamos viver aí, nesta encarnação, em torno de 80, 90 anos, muitos, né? Vão 100, cento e poucos. O tempo é muito curto, é muito efêmero. Com o que nós estamos perdendo tempo na nossa vida? O que é que nós estamos buscando? Passamos uma vida inteira buscando ter, 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 ter uma casa, ter uma mansão, ter um castelo, ter dez carros de luxo na garagem. Pra quê? Pra onde você vai levar isso? Eu informo te dizer, quando você morrer, seus filhos vão se matar. Isso vai acabar logo, logo. Por sorte, os filhos não, mas os netos vão. Pra quê? Qual foi o sentido da vida? Ao invés de buscarmos ter, ter no plano horizontal, perdão, é, no plano horizontal, vamos buscar ser no plano vertical. Vamos buscar crescer e evoluir sempre, nos aproximando de Deus. Sendo gratos. Ao sermos gratos e exercermos a gratidão, irmãos, nós nos aproximamos de Deus. Nós nos aproximamos da espiritualidade superior. Está lá no salmo 50, quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. No salmo 100, de 1 a 5, aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que o Senhor é nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho de seu pastoreiro. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Dêem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. E sua felicidade permanece por todas as gerações. Eu disse aos senhores que no final nós faríamos um exercício prático de gratidão. E Amélia Rodrigues, através do Divaldo, psicografou uma mensagem maravilhosa. Nós já até repetimos ela aqui, dizemos ela aqui em outra oportunidade. Eu gostaria de convidar a todos, para que fiquem de pé, quem se sentir confortável e não quiser, quiser ficar sentado, não tem problema. Fechem os olhos, aqueles que estão nos assistindo também, pela internet, nesse momento fechem os olhos. Esqueçam o mundo exterior, esqueçam o mundo exterior. Nesse momento, busque uma respiração equilibrada, conectando-se com a espiritualidade superior. Ao inspirar, inspire amor. E ao expirar, elimine tudo aquilo que não te faz bem. Esse poema da gratidão é uma oração profunda. E eu gostaria que todos repetissem mentalmente. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo que me deste. Muito obrigado, Senhor, pelo que me dás. Obrigado pelo pão, pela vida, pelo ar, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar. Que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil. E se detém na terra verde, se opicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver o meu amor. Mas diante da minha visão, eu detecto os cegos que andam na escuridão. Que tropeçam na multidão. Que choram na solidão. Por eles eu oro e a Ti imploro com miseração. Pois eu sei, Pai, que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus. Que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro. A melodia do vento nos ramos do almeiro. As lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo. Que desce do morro na praça cantar. A melodia dos imortais. Que se ouve uma vez e ninguém esquece jamais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro. E a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha alegria de ouvir. Pelos surdos eu te quero pedir. Porque eu sei que depois desta dor, no Teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Obrigado, Pai, pela minha voz. Mas também pela Sua voz. Pela voz que canta, que ama, que ensina, que alfabetiza. Que trauteia uma canção. E Teu nome profere com sentido a emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Eu oro por eles. Porque eu sei, Pai, que depois desta prova, na vida nova eles também cantarão. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos. Eu posso sentir as minhas mãos. Mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham. Mãos de ternura que libertam da amargura. Mãos que apertam mãos de caridade, de solidariedade. Mãos dos adeuses que curam feridas, que enxugam lágrimas e dores sofridas. Pelas mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias, de psicografias. Pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor. Pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio. E pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, eu posso me movimentar. Diante do meu corpo perfeito, eu te quero rogar. Porque eu vejo na terra, aleijados, amputados, decepados, paralisados. Que não podem se movimentar. Eu oro por eles. Porque eu sei, Pai, que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não importa se esse lar é uma mansão. Se é uma favela, uma tapera, um ninho, um grabato de douro, um bangalô. Uma casa no caminho, seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista sempre a figura do amor. O amor de pai, de mãe, de mulher, de marido, de filho, de irmão. A presença de um amigo, alguém que lhe dê a mão. Mas se eu não tiver ninguém para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei, nem blasfemarei, simplesmente direi. Obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em ti. Pelo teu amor. Obrigado, Senhor. seit te مع as ambas. Se eu não me levanto, por favor, coca seu amor. Poderjo assim ao nosso Deus. Perdão. Meu Deus. Aleluia Que verás o Senhor e o Senhor Aleluia Santo Santo Amém Saco Eu sei meu Deus Donnevrote Diga de novo Diga de novo É Saco Saco Eu sei meu Deus Amém 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 Obrigado. Obrigado Senhor. Obrigado.